Quarenta e cinco! A chave de um futuro bonito, fértil e promissor Começa com a professora e com o professor Quarenta e cinco! Todas as profissões, engenheiro, astronauta, advogada, jornalista, diretora Passam pelo professor e pela professora Por isso que a paraíba precisa ir mais além do feijão com arroz Vamos valorizar quem nos ensinou Procure o que vem depois Agora é Pedro Prazer estar aqui com vocês, professor. Tudo bom? Você está aqui um pouquinho. Vim aprender um pouco mais desse universo da educação com vocês, né? Dois professores. Prazer estar aqui contigo neste momento para debater algo tão importante, tão crucial, que é a educação. As coisas funcionam quando cada um sai de casa com disposição, com energia, com vontade de entregar o seu melhor. Na minha visão, é um talento que entra numa sala de aula para espalhar um conhecimento. Na minha visão de mundo, para combater desigualdade, nada mais importante do que um professor motivado, um professor que entra em sala de aula com vontade de ensinar o seu aluno aquele conteúdo, um professor que tem que estar valorizado e a gente vai reestruturar a carreira. Quase 20 anos, mais de quase 20 anos que a gente não tem uma atualização da carreira. Agora eu que quero fazer uma pergunta para vocês. No meio de um cenário tão desafiador, por que vocês escolheram ser professor? O que eu penso na área da educação como professora? É justamente modificar o quadro de alunos que não têm esses sonhos, não têm uma visão do futuro. Então a gente tenta inspirar isso neles, ó. Tem algo além disso. Porque, para mim, é muito gratificante eu poder transmitir o conhecimento e, através de mim, pessoas poderem alçar seus objetivos e conquistar sonhos. Então o papel do professor, ele não é um mero facilitador do conhecimento, mas é por meio dele que muitos podem atingir um sonho, podem atingir um objetivo que outrora poderia ter sido impossível, impossibilitado. Como governador, vou colocar a Paraíba para sentar na primeira fila da educação no Nordeste. E a minha primeira atitude para isso acontecer será valorizar os professores da rede estadual. Porque não adianta nada falar que vou fazer o governo da educação se eu não tiver profissionais bem remunerados, incentivados e dispostos a colocar em prática, dentro da sala de aula, o meu objetivo. Governador nenhum, prefeito nenhum consegue. Até porque o mais importante é quem está todos os dias em contato com os alunos, na sala de aula, para poder fazer a aprendizagem acontecer. Então toda vez que eu encontro um professor e vou dizer isso agora também, eu digo, vou precisar demais de você. Por isso podem contar com o meu respeito e com o meu reconhecimento. Meu compromisso é valorizar o trabalho de cada um de vocês. Já no primeiro ano do seu governo, Pedro vai botar em prática propostas importantes para melhorar a educação, como a realização de concursos para professores e a reforma de 100 escolas estaduais. Além disso, vai atualizar o plano de cargos, carreira e a remuneração dos professores. Pedro também vai criar um programa de pós-graduação focado na formação e capacitação de professores e profissionais da Secretaria de Educação. Ampliar a educação profissional e tecnológica em escolas de tempo integral. Oferecer bolsas de estudo para a formação de jovens de 16 a 25 anos que terminaram o ensino médio, mas não estudam e nem trabalham. E fazer as crianças aprenderem a ler e escrever na idade certa. Com Pedro, a educação vai ser prioridade no governo. O que eu mais admiro em Pedro era a simplicidade. Não fazia diferença. Ele era Pedro. E é um respeito por todos os professores, para dar direção ao porteiro. Quando ele diz que vai investir em educação, na educação infantil. Então essas crianças vão ter uma educação eficaz para chegar a ser um profissional eficaz também. É uma prioridade na minha vida encontrar Pedro sentado na cadeira de governador. Algo que está muito forte, que é muito presente na minha memória, é muitos professores que me incentivaram a buscar os meus sonhos. E cada criança tem o direito de sonhar. A gente tem que lutar por isso. Sempre tive na minha vida professores que davam boas aulas, estimulantes, passando o conhecimento. Eu sempre quis ser professor. Eu lembro que eu chegava em casa para ensinar a alguém, a minha mãe, aos meus irmãos, o que eu tinha aprendido em sala de aula. Eu sou um apaixonado por educação. A educação está na minha alma. Sempre sonhei em ser professor. Quando eu entrei em sala de aula para realizar esse sonho, eu vi que tudo o que eu estava esperando realmente era o que pulsava em mim desde criança. Estou muito motivado. Estudo muito para poder trazer as melhores referências de educação pública no país e no mundo para a gente fazer isso acontecer. Agora é Pedro!